Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e estamos começando mais um vídeo de 7 Days to Die aqui no canal e hoje, finalmente, galera, vamos fazer uma das melhores armadilhas do jogo, que é aquela armadilha de lâmina giratória. Vou colocar na torre da nossa base para a próxima lua de sangue. O jogo é muito legal, tem muita coisa nova, inclusive o Alpha 19 está para sair no final do mês e eu vou trazer para vocês, talvez com uma nova série do começo. Lembrando que eu estou em todas as tardes, live na Twitch, para quem quiser assistir o canal por lá, o link está na descrição. Bom, então vamos lá. Como é que está o de óleo aqui para a gente terminar os geradores ali de cima? Os geradores não, terminar o gerador e terminar as lâminas giratórias. Temos 30 de óleo para fazer uma lâmina, acho que são 10. Lâmina são 10. Dá para fazer mais 3 por enquanto. Como demora, vou pegar aqui o material que precisa. Aço, ferro, partes mecânicas e vamos fazer mais umas lâminas aqui para a gente. Vai logo 4. Beleza. Vamos pegar o mod para o nosso taco? Eu acho que eu não tenho modificação de arame farpado para o taco. Não é mesmo? Acho que não. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma modificação de... Modificação é taco de beisebol. Taco de ferro, taco de beisebol. Não. Fogo e durabilidade. Não, o de fogo eu não curto muito não, cara. Durabilidade. Acho que vale a pena o de fogo. Vamos botar o de fogo. Bota o de fogo. Qual outro que eu posso pôr? Aumenta a durabilidade da arma. Não tinha que botar uma serra de arame farpado? Deixa eu ver se eu consigo arame farpado. Tinha alguma modificação para o taco de beisebol. Corrente. Ah, isso aqui, ó. Modificação de corrente. Não é isso? Pode ser instalado em porrete. Eu tenho essa modificação. Será que funciona no taco? Vamos ver. Vamos ver. Ih, dá sim, ó. Corrente e metal. Caraca, ficou animal com fogo. Nossa. E braçadeira de estrutura para aumentar a durabilidade da arma e ferramenta corpo a corpo. Olha isso, cara. Olha como é que ficou o nosso taco, mano. Caraca. Aí sim, velho. Tô louco para dar uma tacada em um zumbi, mano. Pum. Quatro slots. Dá para botar muita coisa. Vamos ver se eu acho algum zumbi aqui. Pô, isso estava legal antes. Agora imagina com esse modificador. Muito louco, velho. Acho que é a barreta que se cuide, né? Deixa eu dar um tiro... Aliás, deixa eu... Enquanto está fazendo ali, vamos entrar nessa casa aqui que eu falei que eu queria entrar? Vamos dar uma de louco. Aquela não quebra muito bem ainda a esporta. O fogo só bota fogo. Ele não dá mais dano. Não. Muito bem. Chegamos. Vou bater aqui de propósito. Zumbi. Achei o capacete louco. Nossa. Caraca. Os bichos pegam fogo de primeira. Com um taco. O problema é que eu também se encostar pego fogo, né? Esse é o problema. Eu pego fogo. Eu não posso... Tem que tomar cuidado. O que nós temos aqui? Capacete de sucata. Não, não vale a pena. Vamos ver. Tem essa casa. Receita de cheesecake. De abóbora. Já pensei. Comida. Comida. Bastante comida nessa casa, hein? Pistola velha. Pistola velha não. Nível 1, né? Outra mochila escondida nesse quadro. Mais lanternas. Deixa eu recitar essas lanternas aqui. Uhum. Quer subir aqui dentro? Uou. Uou. Em cima. Caraca. Ficou bem mais forte o taco. Reparou? Mais óleo. Vitamina. Uuuh. Banheira cheia. Que doideira. Comida aqui dentro. Uuuh. 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 Uma entrada aqui em cima. Deixa eu ver se tem aqui pra cima. Sabe o que é pra isso aqui? O que é pra isso aqui? Não tem nada aqui em cima. Tudo bem. Ele tava preso no teto mesmo. Uuuh. Não sei se lá tem alguma coisa. Irmissão. Caraca. Tô sem vigor. Como eu fiquei sem vigor? De tanto pular. Huh. De tanto pular. Uou. Chão podre. Pega fogo. Pega fogo. Mas eu tô dura. Eita. De onde você veio, irmão? Toma. Volta. Volta. Nossa. O sotaque é bom, hein? Tinha aqui ergonômica. Eu queria... Oh. Quanto loot que tem aqui. Tem mais nobi também. What the fuck? E de onde, cara? E de onde? Olha. Um ar composto nível 2. Ah. Esse aqui eu quero testar, hein? Olha. Uma torreta nível 5. Pô. Aí sim. Tá. O negócio tá ficando... Tá bom aqui. O negócio tá bom aqui. Mais uma coisa aqui. Olha. Munição. Uhum. Armadura. Placa de armadura amarrada. Beleza. Então essa casa aqui, galera. A gente não tinha visto... Não tinha vindo nela antes, né? Tem mais munição aqui. Caraca. Olha. Tem a garagem de zona. Mais um livro. Arte de minerar. Nível 1. Volume 1. Ataque da sorte. Ataque de sorte. Encontre mais coisas brilhantes com este meu truque favorito. Adicione uma pequena chance de extrair gemas raras de minério. Porra. Que maravilhoso, cara. Nossa. Tava precisando disso. Tava precisando disso. Achar pepita de ouro vai ser bom pra vender coisas, inclusive. Vamos ver se tem alguma coisa no telhado? É. Vamos ver se tem alguma coisa no telhado. Tem nada aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na telha. Vamos quebrar. Eita, rapaz. Caiu. Nossa, velho. Eu quebrei bem no ventilador. Ventilador. Que qual a probabilidade, velho? Vambora. Bem no ventilador, velho. Caraca. Tava desligado, né? Já imaginou? Eu tô fazendo ventiladores que cortam zumbis? É. Vamos lá. Vamos lá. Olha o drop chegando aí. O que mais eu tenho que fazer? Ah. Tem que fazer a plantação. Aumentar o número de plantação. Bom. Coloca os terrenos agrícolas aqui. Vamos plantar aqui os milhos. Maravilha. Eu tô pensando em fazer todo esse telhado aqui de plantação mesmo. Bom. Muito bem. Estamos com as lâminas giratórias que estavam faltando. Vamos lá. Aqui já tem. Aqui já tem. Tá faltando aqui. Mais um. Aqui não tá entrando. Ah. É a grama. Beleza. Mais um aqui. Mais outro aqui. Beleza. E agora... Tá desligado o danso gerador. Não vou tomar choque. Bota mais um nesse lado. E outro aqui. Beleza, galera. Maravilha. Mais uma lâmina aqui. Então temos tudo conectado já. Com as lâminas giratórias. Agora eu tenho que conectá-las. Sabe o que eu vou fazer? São 10, né? Vamos contar quantas são. Pra gente ver quantos... Cada uma gasta 20 de energia. Vamos lá. 17 vezes 20. Dá, se não me engano, 340 watts de energia. É watts ou watts que fala? E... Então vamos ter que ter dois geradores pra ele. Ali já tem um. Fora a cerca elétrica. Então vamos ter que fazer mais um gerador e vamos ver como é que vai ser isso. Qualquer coisa a gente liga mais, né? Vamos pegar esse gerador. É... Vamos tirar desse gerador aqui interno. Só usa pra luz. Vamos tirar dois geradores. Liga de volta. Interruptor. Acho que é tudo. Vamos fazer as conexões agora. A gasolina... A gasolina é isso aqui. Quanto mais motores, mais watts. Ah... 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 Tá bom. Então vou ter que ver o que eu faço. Porque quanto mais motor, mais watts. Deixa eu ver aqui se, então... Quantos motores tem naquele gerador ali de cima. Será que isso vai influenciar? O gerador só alcança 300. Ah, tá. Ele vai só até 300 com os 6 geradores. É isso. Máximo. Vamos ver. Produção máxima é 300. Ah, aqui tem 6 geradores. Deixa eu tirar. Ah, ok. Para atingir 300, ele precisa de 6 motores. Ok. Então nós temos 6 aqui para 300. Mais um motor no outro. Vai dar... É, mais um gerador. Acho que é o suficiente para as lâminas giratórias. Coloca mais um aqui embaixo. Bota os motores aqui. Então aqui tem 300. Aqui tem 100. Tem 400 watts de energia aí para o gerador... Para todas as lâminas giratórias. Agora eu preciso saber quanto que gasta cada poste mesmo. Cada poste gasta 5. Ou seja, nós temos quantos postes? 1, 2, 3... Mais ou menos uns 60. Tem uns refletores também. Refletor gasta 5 watts. Então 60 mais 20... 80. Então são 80 watts de energia para os postes, cerca elétrica e colofotes. Mais 340 de girando. Então 420 agora, se não me engano. Aqui tem 100. Aqui tem 400. Faltaria mais um motor para cá. Vai ficar tudo 100%. Né? Acho que é isso. Faz um só para elas. É, acho que eu vou fazer um só para... Vou tirar essa aqui. Quanto que eu falei que gasta, galera? É 80... É 80 de luz... Mais 20... São 100. Deixa aqui dois motores para a cerca elétrica. E na parte de gerador, bota aqui mais esses. Só que... Vai faltar... Vai faltar mais um... Teria que ser mais um gerador. Porque são 340. Só se eu colocar um gerador de cada lado, né? Sei lá. Coloca os relés aqui nos cantos. Para conectar, né? É, eu vou ter que fazer mais um gerador. Vou ter que quebrar uns carros na rua, galera. Para pegar motor, tá? Enquanto eu faço mais um gerador aqui embaixo. Ah, é. Eu tenho um gerador aqui na base. Eu não peguei todos. Quantos motores tem aqui? Dois. Ele está gastando quanto? Ah, está gastando pouco. Está gastando 28. Mais um motor. Gente, vou fazer mais um gerador aqui. É, eu vou ter que fazer transmissão. De fio elétrico. Vamos fazer mais uns 10 aí. Não sei quanto eu vou precisar. Ah, mais 10 aí. Deixa guardado. Enquanto isso, eu vou ele pegar no carro mais motor, se ele tiver. Nem sempre vem motor, né? Mas vamos ver se vem agora. Vamos ver. Vem motor. Vem motor ou é esse que eu peguei, né? É esse que eu peguei. Ok. Tem mais um carro ali inteiro. Vamos pegar esse carro aqui inteiro. Carros inteiros, geralmente, estão mais motores. Ele está até intocado. Vamos pegar ele. Ó, veio gasolina, mola. Vem bateria. Agora não vem motor, não. Vamos ver se vem motor agora. Vamos ver. Não, não veio motor. Mas veio bateria. Nível 2. Mais um carro ali na frente. Mais um desafio. Desafio. Porcada. Mate algum javalis. Já fiz isso, né? Na casa. No último episódio. Lembram? Vamos ver se isso vai dar. É, só veio um motor mesmo. Ok. Bom, muito bem. Vamos pegar aqui o gerador e... Os transmissores. De energia. Esse gerador chega no máximo a 300 watts. Tem cachorro aqui. Deixa eu matar esse cachorro. Chorrada louca. Deixa eu tirar o tiro de ar composto nível 2. Vou arrumar essa faca aqui. Vale a pena recuperar ela. Vamos terminar aqui de colocar mais um motor neste... Não. Coloca mais um geradorzão aqui. Em cima. Embaixo. Mais um embaixo. Bota mais um motor aqui. Então, esse aqui tem 50 watts. Tem 100. Esse aqui tem 300. Vamos fazer o seguinte. Esse aqui já está conectado às luzes e às cerca elétrica. Esse aqui vai conectar às cerca. Esse aqui vai conectar a 10 giratórios. Esse aqui vai conectar a mais 3. Faltando mais dois. Mais um motor. Ok. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer as conexões. As devidas conexões. Vou pegar um transmissor. Eu vou pegar o transmissor de enetricidade. Relé, né? Eu vou pôr um aqui para esses daqui. Então, esse daqui vai pegar para trás. Esse meu acesso aqui não está nada legal, cara. Vou ter que arrumar um acesso melhor para essa base. Vamos puxar, então. Vamos pegar esse daqui. E vamos ligar ele para este elétrico. Beleza. E agora este aqui. Conectamos para esse. Tem que ser um de cada vez. É isso mesmo. Agora para este. Dá para ligar aqui para cá? Ah, rapaz. Dá para ligar entre elas. Mas tem um problema. Porque se uma... Dá para ligar entre elas. Mas tem um problema. Se uma delas quebra, Acaba a rede de conexão. Entendeu? Telecurso 2000. 1000. 1000. 1000. Não é furacão 2000 não, pô. Estou confundindo com furacão 2000. Com telecurso 2000, rapaz. Eee, rapaz. É mole. Furacão 2000. Telecurso 2000. Tudo igual. Tudo igual. Dá para puxar daqui para cá? Dá, pô. Não precisa ir lá para cima. Vai ficar uma gambiarra feia do caralho. Mas vou tirar essa porra aqui agora. Eita. Eita, porra. Eita. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Nossa. Não pode acontecer, mano. Já aconteceu uma vez. Não pode acontecer de novo. Aconteceu três vezes já. Mais duas vezes já. Essa base é muito perigosa para todo mundo. Quem ataca, quem mora. Aqui. Maravilha. Então tem, ó. Está ligando. Aquele gerador está ligando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Falta mais quatro. Vai ter que botar a conexão para mais quatro. Ali tem mais um, dois, três, quatro. É isso aí. Tem mais um conector aqui desse canto. No meio. Aqui já tem um. Ah, esse é outro gerador. Outro transmissor. Outro relé. Vou botar outro relé aqui. Maravilha. Vamos ligar. Vamos ligar para testar. Putz, eu esqueci de ligar o gerador. Hum, conector. Tudo bem. Vamos ligar aqui. Vamos ligar para ver. Ih, caraca. Se liga. Ué. Ué, ué, ué. Ah, calma aí, calma aí. Eu estou tentando entender o que está acontecendo. Calma aí. O que o que está acontecendo? Ah, eu desliguei a conexão dele. É isso. Liga ele. Pega o fio daqui. E conecta aqui. Ah, rapaz. Agora sim. Eu tinha certeza que não tinha faltado essa aula do furacão do Teleponso 2000. Agora sim. E agora aqui. Acho que foi tudo. Está faltando um gerador aqui. Um motor para concluir. Vamos quebrar esse carro aqui da frente. Vamos ver se dá um motor para a gente. Muito bem. Muito bem. Vamos ver se vai dar um motorzinho. Ai, deu um motor, cara. Que sorte. Boa. Vamos embora, galera. Eu estava precisando. Um motorzinho. Só esse. GG. GGzaço. Nem precisa desmontar a nossa serra. Motor a serra para poder ganhar o motor. Show. Amanhã no jogo é luz de sangue já, hein? Muito bem. Agora bota mais um motor aqui. Liga e liga. GG, galera. Está tudo conectado. Olha só. Reparem bem. Vou até ligar os holofotes aqui. Toda a nossa base conectada com cerca elétrica. Ou seja, o zumbi toma cortada. Ele é cortado. E ainda toma choque. O ideal seria botar a linha de choque à frente do negócio cortar. Mas ele vai tomar choque enquanto está cortado na lâmina. Então vai ajudar pra caramba, gente. Eu sim, acho que, né? Que o lote de sangue vai ser bom pra caramba. Por causa dessa base agora que está bem protegida. Bem. Como é que eu posso dizer? Bem. Bem elétrica, né? Deixa eu ver se eu consigo chamar a atenção de algum zumbi aqui. Dá um tiro para o alto. Bom. Agora não vem nenhum zumbi. Tudo bem. Só não quero... Só queria saber como é que dá o dano. Quanto dano que dá essa cerca... Essa cerca não. Esse corte. Essa lâmina, quero dizer. Não sei. Bom, tudo bem. A gente vai descobrir depois. E está gastando quanto? A luz está gastando... A cerca elétrica está gastando 91 watts. As lâminas em um gerador só. Está gastando 184. No máximo 200. E aqui está gastando 162. No máximo 200. Perfeito. Maravilha. Vou comer alguma parada aqui. E é isso, galera. Olha só. Eu quero ver se eu acho algum zumbi. Deixa eu trair algum zumbi aqui. A buzininha atrai, hein? Atrai zumbizado. Na hora que eu quero que venha zumbi, não vem zumbi. Inclusive tem até um drop aqui na frente. Depois eu vou lá buscar. Só tem um jeito de saber se essa lâmina dá dano. É costa nela. What the... Viu só? Mais uma vez. Uh, rapaz. Ela bate bem, hein? Fica ali 3 segundinhos. Já era. Nossa, cara. Acho que cada rodada da lâmina ali tira uns 20. Em mim, que estou com a armadura e tudo mais, né? Imagina um zumbi. Bom, vamos ver como é que vai ser isso. Louco, hein? Muito louco. Ela pode quebrar as pernas no zumbi também, né? Ajuda muito. Ela coloca duas lâminas uma em cima da outra. Vai ser muito louco, cara. Bom, deixa eu desligar aqui para não gastar. Mas está bom. Você viu só como é que está? Está bem louco. Deixa eu ver quanto está gastando, inclusive. Nem vi quanto está gastando. Até que está barato, galera. O gasto nem está tão alto assim. Está bom. Para uma noite da lua de sangue, isso aqui não vai ficar ligado direto, tá ligado? Vai ficar ligado nas luzes da horda. Vai ser bom demais. Bom demais. Então está aí. Nossa base já bem protegida. Nossa torre bem protegida aí. E depois eu tenho que continuar a exploração. Depois da lua de sangue. Na neve, né? Como eu mostrei para vocês nos episódios passados. Tem até um drop aqui. Tem que ir na neve buscar mais material. Mais conhecimento. Porque a neve tem um lugar de muito bizarros. Que eu nem explorei toda ainda. Só a ponta da cidade grande. Muito louco. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti